Olá pessoal, meu nome é Felipe Leão, eu atuo como gerente do Laboratório de Inovação da Dataprev, uma empresa pública, federal, que tem como missão levar a cidadania digital a todos os brasileiros e brasileiras. Hoje nós viemos apresentar a vocês um pouco da nossa plataforma de apoio à inovação colaborativa, o IdeiaX. Aqui comigo temos o Luiz Guilherme Benini, que é líder técnico da equipe do Laboratório de Inovação, que daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre a ferramenta e suas funcionalidades, e ao final vai explicar um pouco sobre como as instituições públicas de todas as esferas e poderes podem ter acesso à plataforma e começar a utilizá-la no seu dia a dia de forma 100% gratuita. Mas antes disso, gostaria de contar um pouco sobre o nosso laboratório, como nós e toda empresa utilizamos o IdeiaX no nosso cotidiano. O Laboratório de Inovação da Dataprev existe desde 2018 e já tomou diferentes formas e experimentou diferentes processos, até chegarmos àquele que utilizamos hoje e que continua, naturalmente, passando por aprimoramentos eventuais. E já que estamos falando de processo, é importante lembrar que processos mudam, por diferentes motivos e em diferentes tempos, e portanto não seria cabível pensarmos em uma ferramenta que impusesse um único modelo de processo. Algo que nós percebemos aqui na Dataprev, e que eu acredito que grande parte de vocês que nos acompanham também notaram, é que inovar exige método. Ainda que coisas boas possam nascer em meio ao caos, muitas coisas boas se perdem em meio ao caos. Dessa forma, para inovar melhor e entregar valor continuamente, é necessário organizar o caos. E aqui entra o IdeiaX. O IdeiaX é uma plataforma colaborativa e gratuita, para que todos os membros de uma instituição possam propor ideias para serem analisadas por uma equipe especializada em inovar e elaborar propostas de solução. O objetivo principal é permitir que aqueles que estão lidando com o dia a dia da empresa possam se engajar na cultura de inovação e receber feedbacks das equipes especializadas. Já para a equipe de inovação, a ferramenta é completamente adaptável ao processo utilizado pela equipe, e auxilia nas etapas de triagem, avaliação e transição de fases ao longo do processo que a instituição adotar, sendo completamente adaptável à realidade e necessidade da própria instituição. As ideias inovadoras podem nascer de qualquer um dentro ou fora da instituição. Podem vir da alta gestão da empresa, de um cliente, dos analistas do próprio laboratório e, principalmente, dos milhares de funcionários que atuam diretamente com os problemas do dia a dia, interagem com os processos e com os cidadãos. Seja como for, nós sempre tentamos motivar que todas as ideias sejam cadastradas na plataforma IDSX, para que mesmo aquelas que não possam ser trabalhadas no momento, ou que não se apliquem à realidade atual da empresa, possam ser revisitadas no futuro e que se verifiquem seus potenciais ganhos. Agora, conforme eu já havia anunciado, para falar um pouco mais sobre a plataforma IDSX e as suas funcionalidades, eu vou passar a palavra ao Luiz Guilherme. Luiz, é com você. Certo, Felipe. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar uma apresentação. Bom, como o Felipe falou, eu sou o Luiz Guilherme Benini, atuo como líder do Laboratório de Inovação da Dataprev e vou aqui fazer um overview da nossa plataforma que a gente usa e disponibiliza também para parceiros que queiram utilizá-la no seu processo de inovação da casa. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a cultura de inovação e como nós buscamos implementá-la na Dataprev. A gente entende que, primeiro, é importante entender o que é inovação. Então, a inovação é a criação de valor, tanto para quem usa ou compra o seu produto, como para a própria empresa. Então, se essa coisa nova que você vai ofertar precisa impactar no seu cliente ou no resultado da empresa, para ser considerada inovação. Se ela não é inovação, a gente costuma falar que a inovação sem valor é uma invenção. Outro ponto importante que toda organização que pretende mergulhar nessa jornada de transformação permanente da inovação precisa ter, muito claramente, a ideia de que a inovação é um processo que depende de pessoas. A inovação é um processo absolutamente corporativo que precisa de um clima de confiança, de liberdade, que se as pessoas não se sentirem engajadas ali, como que podem se expressar, que podem dar ideias ou que as ideias delas não vão ser engavetadas, o departamento de inovação não vai para lugar nenhum. Muito da inovação vem desse trabalho de identificar o que é valor para os clientes e para a empresa. Então, esse mapeamento das oportunidades, de onde a empresa está inserida, onde ela pode ir, os caminhos futuros, olhar dentro das áreas, vendas, processos, identificar quais são as oportunidades de criação de valor dentro delas, isso é muito importante. Já agiliza desenvolver ideias com muito mais conhecimento e conforto para se trabalhar em algo que traga resultado. Outra coisa vital para esse processo é ter uma visão de futuro e a tangibilização do que se está fazendo. O que deve ser feito, de preferência, dividido em etapas. Então, um processo de ideação bem definido, com reuniões regulares, onde a equipe pode compartilhar experiências, é importante. Um gestor de projetos que tenha uma certa disciplina ali, é vital para esse processo não se tornar algo moroso, que não leva a lugar nenhum, que rapidamente vai morrer. Se a ideia de inovar é criar valor, então, ela tem que identificar quais são as áreas prioritárias que eu vou conseguir criar valor e impactar o resultado de forma mais rápido, mais ágil ali. Ao definir as áreas que você vai priorizar, os primeiros projetos, o processo de inovação fica muito mais fácil de criar valor. nos seus projetos. Inovação é muita aplicação de conhecimento e estudo. Não é aquela maçã que cai na cabeça. Então, foi o que o Felipe falou. A gente tem um método definido e seguir esse método favorece o nosso processo de inovação. Bom, é fundamental para a cultura de inovação ter marcos, de avanços em métricas de lucro, de vendas, de redução de custo, de impacto para o cliente. Se não tiver isso e ficar só nesse processo criativo de tentativa, tem essa vulnerabilidade do pessoal falar vamos parar com isso que está tomando muito tempo, vamos parar de inventar, vamos trabalhar de verdade. A gente sabe que, muitas vezes, quem não entende, às vezes, o processo de inovação, se ele não for bem definido, acaba tendo essa percepção. Então, as principais métricas são sempre o quanto está sendo gerado de novos negócios, de novas vendas, ou de margem, que vem desses esforços. Isso sustenta a continuidade dos investimentos e vai deixar todo mundo com bom humor de participar das reuniões, sabendo que está construindo um crescimento, algo positivo para a organização, para o cliente. E mesmo se tem uma liberdade de um investimento a longo prazo, mesmo que seja uma preparação lá para o futuro, a gente precisa sempre desses marcos, do que se construiu, do que se conquistou de conhecimento para continuar motivado para as novas etapas. Outra coisa que a gente costuma falar também é que não precisa inventar o teletransporte para inovar. Muita gente pensa, nossa, está falando de inovação, então a empresa tem que inventar uma coisa milaborante. E não é. Se você olha para onde você quer ir e se for investigar os clientes, olhar a mídia, visitar feiras, principalmente escutar muito os clientes, você vai ver um monte de falhas, um monte de gaps, de oportunidades, de diversas experiências que podem melhorar. Isso é inovação. Deixou o cliente mais feliz? Mais satisfeito? Comprando mais? Melhorou a experiência? O resultado? Então, é inovação. Bom, aí a gente, feita essa introdução, a gente pode começar a falar sobre o IdeiaX, que é a nossa plataforma, que a Dataprev desenvolveu para fomentar ali essa cultura de inovação dentro da empresa. Ela é uma plataforma aberta para a gestão da inovação, focada em estimular a participação dos colaboradores no processo de criação de novas soluções. Todo o gerenciamento do processo de inovação da organização pode ser acompanhado dentro da plataforma, desde a submissão da ideia até a evolução dela em forma de produto e serviço. A participação ativa do corpo funcional pode ser feita também além da submissão de ideias por meio de comentários, curtidas, nas próprias ideias que outros colaboradores vão submetendo. Isso acaba incentivando os diversos colaboradores a participarem e evoluírem as propostas dentro da ferramenta. E para quem é o IdeiaX? Bom, para toda entidade que deseja implementar os processos de gestão da inovação, aproximando os colaboradores no processo de melhoria e criação de novos serviços e produtos. Nessa plataforma, a organização centraliza as iniciativas e estimula a colaboração por meio dos comentários e curtidas. A plataforma possibilita ainda realizar priorização de ideias que são mais aderentes à estratégia de negócio naquele momento da organização e conta também com uma área de avaliação para efetuar essa priorização. Mais à frente, eu vou abrir aqui a plataforma e mostrar isso na prática. Então, essa é a cara do IdeiaX, onde o corpo funcional pode registrar as novas ideias, além de comentar, fornecer feedbacks sobre outras ideias de colegas. E aí ajuda a conceber e refinar os produtos que vão fazer parte da esteira de desenvolvimento da organização. Bom, dentre as funcionalidades aí da plataforma, a gente conta com a captação de ideias, que é um dos pilares do IdeiaX. A ideia nasceu como uma plataforma para captar ideias, né? Isso é o fundamental. E os usuários podem enviar suas ideias. Bom, dentro das funcionalidades, nós temos três pilares básicos aqui que o IdeiaX foi concebido. A primeira delas, o primeiro deles é o captar ideias, né? O IdeiaX nasceu como uma plataforma para a captação das ideias. Os usuários, eles podem enviar as ideias, diversas ideias, sem nenhum tipo de filtro inicial. E aí, de forma intuitiva e fácil, com categorias que ajudam a classificar as ideias em taxonomias relevantes ao processo de ideação utilizados na instituição. O segundo pilar do IdeiaX é a colaboração, que, dentre os diversos conceitos avaliados para a concepção da plataforma, a colaboração sempre se destacou e é destacada na ferramenta por uma interface de usuário que favorece essa proposta, oferecendo os recursos necessários para que os usuários possam interagir com outras ideias registradas na plataforma. Em complemento a isso, nós temos o pilar de avaliação e triagem. A plataforma também oferece essa funcionalidade para que uma equipe especializada possa avaliar, que no caso é o laboratório de inovação, possa avaliar as ideias registradas, observando os requisitos de negócios referentes à instituição e atribuindo uma nota. E com essa nota, a gente tem um parâmetro para poder ranquear as ideias e organizar o nosso processo de ideação. A plataforma também oferece um recurso de gestão do ciclo de vida das ideias, facilitando a identificação das iniciativas já avaliadas. A gente também tem uma área de gestão e customização, onde o administrador pode fazer a gestão e a customização da plataforma conforme a necessidade da instituição. Lançar desafios, definir e editar as categorias das ideias, as dimensões de avaliação que a equipe da área de inovação vai realizar. As fases do ciclo de vida das ideias também podem ser definidas e customizadas. Bom, e dentre as funcionalidades adicionais, como eu falei, tem os desafios e as campanhas, que é um mecanismo para a aceleração de determinados temas dentro da instituição, com desafios direcionados. Então, a gestão da inovação, a área responsável pela gestão da inovação, pode lançar desafios temáticos para um certo objetivo, para que sejam cadastradas mais ideias dentro daquela temática. Nós temos as múltiplas dimensões de avaliação, então podem ser criadas várias dimensões para que tenha uma avaliação completa ali, com pesos, de acordo com a necessidade. Também a gente frisa que é o seu processo e nossa ferramenta. Então, o IDEA-X está disponível para ser um acessório no processo de inovação de cada parceiro, de cada instituição. Então, ela é totalmente customizável conforme a necessidade. E também temos as taxonomias para as necessidades, que são os agrupamentos das ideias em temas similares, separados pelas categorias relevantes ao contexto. Bom, e como eu posso ter o IDEA-X na minha instituição? A plataforma é disponível gratuitamente, para instituições e entidades de todas as esferas, mediante a celebração de um acordo de cooperação com a Dataprev. E para mais informações aí, podem acessar esse endereço, servicos.dataprev.gov.br ideia-x-2. Ou então, conversar comigo, com o Felipe, o meu endereço de e-mail é luiz.benini. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Este também é meu endereço de e-mail, vocês podem me contatar. E agora eu vou entrar aqui no IDEA-X para mostrar um pouco da plataforma. Yolanda, você só me confirma se vocês estão vendo aqui a tela correta? Por gentileza. É um navegador da internet. Sim. Dá para visualizar, sim. Tá. Após eu fazer login, já entra nessa tela, tá? Que é onde que aparece a tela inicial da plataforma, onde que aparecem as ideias que já foram submetidas. Aqui, nesse canto esquerdo, tem as etapas que nós definimos como relevantes para classificar as ideias. Então, tem ideias em discussão, ideias em avaliação, ideias aprovadas, ideias em ideação, concluídas, arquivadas, transferidas, pausadas. É possível fazer um filtro. Atualmente, a gente está com mais de 300 ideias. Então, é importante fazer um filtro. Para cadastrar um colaborador que queira cadastrar uma ideia nova, ele vem aqui nesse botão e aí ele pode identificar a ideia dele com o título, faz um resumo, detalha um pouco mais da oportunidade que a ideia pode trazer para a empresa, para o cliente, para algum cliente específico, para um novo cliente, para um cliente que a casa já tem e ele quer melhorar algum processo. Detalha um pouco de como é a solução, fala do público-alvo. Ele identifica a ideia que em alguma categoria que nós também definimos algumas categorias mais relevantes para o nosso processo. Atualmente, a gente não tem nenhum desafio lançado, mas quando nós do Laboratório de Inovação, do Departamento de Inovação, nós definimos um desafio, ele aparece aqui, um ou dois ou três, ele aparece aqui e aí o colaborador pode linkar a ideia dele a esse desafio. Também é possível dar coautoria para a ideia, porque muitas vezes uma ideia surge de um cafezinho, surge de uma roda de conversa e às vezes tem um, dois, três colaboradores que ajudaram em ter essa ideia. Então, é possível também, o autor vai ser quem cadastra, mas é possível também identificar coautores que vão acompanhar todo o andamento da ideia aqui na plataforma. E salvando, a gente volta para a tela aqui de ideias, onde é possível acessar uma ideia e aqui tem toda a identificação que é feita. É possível também colocar relacionamentos, se uma ideia tem a ver com outra, a gente consegue fazer esse link entre elas, para elas seguirem ali, de alguma forma, juntas no nosso processo de inovação, de pensar nas duas ideias juntas, de desenvolver a proposta de solução com as duas ideias juntas. Temos as abas aqui, onde é possível acessar e fazer comentários acerca daquela ideia, tanto engajando o autor daquela ideia, como discutindo a própria ideia. Você vê que o pessoal, às vezes, comenta bastante. A ABA Avaliação, que é a equipe de inovação responsável por essa avaliação, para que a gente tenha um parâmetro ali para poder ranquear as ideias e organizar o nosso processo de trabalho ali em cima das ideias. Como eu disse, são mais de 300 ideias que a gente tem recebido e a gente precisa fazer um mínimo de organização, de ter um processo definido para poder cuidar de todo esse backlog. Nessa aba de relacionamento é onde a gente pode fazer o link com outras ideias. Também é possível acessar a linha do tempo aqui e ver o andamento organizado do ciclo de vida da ideia. Nesse cantinho aqui, é possível dar os likes, like hoje em dia faz parte do nosso cotidiano, então, a gente também implementou essa funcionalidade. Também tem a funcionalidade aqui de follow, que é se você tem um interesse de receber as atualizações da ideia, também é possível. Bom, dito isso, e aí, na parte de gestão, foi o que eu falei, temos a possibilidade de criar desafios, editar as categorias das ideias, editar aqui as dimensões de avaliação que a equipe responsável pela inovação na empresa vai fazer. Então, atualmente, a gente avalia a visibilidade da ideia, a estratégia, a fidelização, então, é o grau de dependência do cliente, a oportunidade, a gente avalia também quais os segmentos aquela ideia atende, segmentos de cliente aquela ideia atende, alguma rentabilidade que a ideia pode proporcionar, impacto social, originalidade, complexidade, o time, se a empresa já possui um time capacitado para implementar aquela ideia, também a ideia de patrocínio, que é o interesse da organização e do cliente naquela ideia, naquela proposta de solução. E é isso, Yolanda, acho que a gente já pode abrir se tiver alguma pergunta. Pessoal, bom dia, eu sou a Yolanda, embaixadora, estou dando apoio aqui para o Luiz. quem quiser fazer sua pergunta, fique à vontade, tá bom? Pode abrir a câmera, o microfone, estão abertos para perguntas. Pode ser feito pelo chat também. Vocês me veem novamente? Luiz, já tem uma pergunta no chat. Bom dia, vocês fazem premiações para as melhores ideias? Da Débora Rios. Sim, atualmente a premiação é mais moral, eu diria, com alguns mimos, adesivos, badges de reconhecimento que a gente envia para o colaborador, mas sim, é possível fazer premiações mais robustas ali, mas atualmente na data breve a gente faz mais uma premiação moral mesmo de incentivo. Pergunta da Clarissa de Carvalho, Bom dia, como é feita a customização? Além da gestão de conhecimento, poderia ser aplicada também como ferramenta de comunicação interna nas organizações? Olha, o IDEA-X não foi concebido inicialmente para fazer a comunicação interna. ele é mais para se cadastrar as ideias e o time de inovação ele acompanhar e fazer o desenvolvimento daquela ideia e transformar em uma proposta de solução. E aí o IDEA-X ele controla esse ciclo de vida até a ideia se transformar em uma proposta de solução. deu para eu respondi ou Clarissa deu para entender? Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Débora Rios, a proposta de solução é encaminhada para as áreas de negócio? Sim, Débora, a equipe de inovação ela trabalha a ideia, faz a triagem e tal a partir do momento em que ela é classificada como sendo definido como fruto de ideação o laboratório de inovação faz a ideação pesquisa conversa com o autor desenvolve a ideia complementa com alguma outra necessidade que o cliente venha a gente conversa também com a área de inovação com a área de negócio e aí transforma a ideia em proposta de solução com alguns entregáveis dentro da data prev e aí repassa para a área de negócio que vai repassar internamente para a área de desenvolvimento e assim a ideia vai ser desenvolvida a proposta de solução vai ser desenvolvida como são definidos os critérios e os desafios a serem lançados na plataforma bom os critérios de avaliação são conversados internamente o laboratório o departamento de inovação conversou internamente depois analisou todos os as necessidades internas que a data prev tinha e aí com isso a gente definiu os melhores critérios de avaliação e os desafios também são analisadas as necessidades e os direcionamentos necessários em algum determinado momento para que a gente possa fomentar a submissão de ideias específicas para aquele nicho para aquela temática ainda sob a premiação ideias sugeridas pelo ideia X podem migrar para outras iniciativas como hackathon e recebem premiação sim na verdade no nosso processo o departamento de inovação promove os hackathons e aí as ideias que surgem frutos do hackathon nós são cadastrados no IDEAX e aí viram propostas de solução e são internalizadas dentro da casa então na verdade a premiação é pelo desenvoltura da ideia no hackathon a partir daí ela entra no IDEAX e entra no nosso fluxo de inovação Larissa Bia Pima como os demais órgãos podem utilizar a plataforma é simples como proceder sim Larissa é um acordo de cooperação tá entre a data breve basta o órgão demonstrar o interesse que as áreas comerciais dos dois órgãos vão promover esse acordo de cooperação e aí a data breve ela cria uma instância do IDEAX específica para esse órgão tá e aí o órgão passa a acessar o IDEAX e aí tem todo aquele poder de personalização e deixa com a cara e as funcionalidades que a entidade precisa e aí ela fica pronta para fazer a gestão das suas ideias dentro com seus colaboradores Débora Rios vocês trabalham também com boas práticas olha Débora a data breve em si a gente pode sim fazer ali algumas oficinas promover algumas trocas de figurinha sem problema nenhum a gente pode repassar nossas experiências que a gente tem já são três anos de IDEAX então a gente tem uma bagagem ali com toda essa gestão da inovação dentro da organização então a gente pode sim fazer algum tipo de oficina de workshop passando algumas boas práticas que a gente já identificou nesse período podemos modificar o IDEAX de acordo com as necessidades de cada órgão quem faz essas modificações sim a gente tem aquelas customizações que eu falei e quem faz essa customização é o próprio órgão ele identifica a figura de um administrador ou de uma equipe de administradores para o IDEAX e aí eles mesmos tem a liberdade de fazer aquelas customizações conforme as necessidades pontuais do órgão como funciona a infraestrutura banco de dados etc na disponibilização da plataforma para outro órgão toda essa infraestrutura a dataprev provê tá não o órgão não precisa se preocupar a única o único requisito é mesmo o acesso a internet que é disponibilizado o acesso ao portal sobre o treinamento na plataforma também a dataprev ela 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 fornece o treinamento assim que a instância do IDEAX para aquele órgão é criada a a dataprev programa sim um treinamento fornece o treinamento para que os colaboradores que vão disseminar normalmente a área de inovação ali daquele órgão que vai disseminar a cultura da inovação no órgão a dataprev faz o treinamento dessas pessoas podendo também fazer um treinamento maior mas geralmente a partir do momento que a instância do IDEAX para aquele órgão é criada a dataprev faz um treinamento para quem vai começar a acessar e fazer a gestão da inovação no órgão peraí gente que andou bastante aqui vocês apoiam a utilização isso sim a dataprev fornece todo o apoio para se utilizar o IDEAX a partir do momento que se surgirem dúvidas se surgirem essas necessidades de mais treinamento de mais apoio a dataprev está aberta sim a esse tipo de cooperação como é feita a questão dos direitos autorais sobre as ideias cada órgão define isso a plataforma prevê esse tipo de regulamento bom essa é a única contrapartida que a a dataprev vamos dizer assim pede no acordo de cooperação de que as as ideias possam ser trabalhadas pela dataprev a dataprev tem acesso às ideias para que eventualmente no futuro possa virar algum tipo de produto algum tipo de solução que a dataprev possa oferecer ao órgão parceiro muito bom Luiz parabéns obrigado pela apresentação vou pedir para nosso líder de labs Felipe Nascimento entrar em contato com vocês hoje utilizamos a Evo para nossos labs por aqui no início as pessoas tinham resistência medo insegurança de resistarem suas ideias nos três anos da iniciativa percebem alguma mudança nesse sentido Carla medo insegurança eu não sei mas eu acredito que é questão da cultura mesmo de ficar natural aquilo que é novo às vezes as pessoas com o passar do tempo foi crescendo o engajamento sem dúvida mas assim eu acho que é mesmo da gente tornar esse processo natural o departamento de inovação está sempre lançando desafios incentivando o corpo funcional a submeter ideias então meio que é você naturalizar todo esse processo ah não sim entendi então é é mais nesse ponto de da cultura da inovação ela ficar mais presente em todo o corpo funcional então o que por exemplo com um mês de plataforma de ideia X às vezes a pessoa tinha uma ideia mas às vezes não botava fé na ferramenta não não achava que a ideia dela ia ser lida ia ser levada em consideração então a pessoa acabava descartando com o tempo as pessoas foram vendo que realmente é um processo que funciona a ideia dela vai ser lida vai ser analisada vai ser levada em consideração então isso acabou incentivando mais submissões com o passar do tempo e hoje a gente tem gente que é cativo lá no IDX a gente tem alguns colaboradores que o time da inovação já conhece que realmente eles tendem a ficar sempre procurando inovações eles gostam desse desafio de estar sempre dando ideias tendo ideias muitas vezes as ideias podem ser arquivadas mas muitas vezes algumas vão ser trabalhadas vão chegar até virar produto então tem tem esse esse maior engajamento com o passar do tempo sim que droga esse microfone que eu acho que ele está desativando eu eu cheguei a responder vocês chegaram a ouvir a minha a minha resposta para a Carla Pires aqui sobre no início as pessoas tinham resistência medo e insegurança de registrarem suas ideias nos três anos de iniciativa perceberam alguma mudança nesse sentido deu para ouvir alguma parte da minha resposta ou não? deu uma parte sim respondido tá tá ok as ideias precisam estar relacionadas às áreas de TI ou inovação ou podem ser para qualquer área da empresa as ideias não tem nenhum tipo de amarra elas podem ser internas externas para um cliente que a casa já tenha no seu no seu seu portfólio para clientes que a Dataprev não tenha nenhum tipo de contrato todas as ideias elas elas vão passar pelos mesmos filtros pela mesma análise e caso elas sejam julgadas como relevantes como interessantes elas vão virar uma proposta de solução então é uma premissa do do apartamento de inovação da gente não fazer nenhum tipo de julgamento prévio de ideias elas elas passam pelo pelo processo todas vão passar pelo mesmo processo de análise e a gente até às vezes incentiva que ideias das mais variadas sejam submetidas sim porque às vezes pode ser interessante para para a organização ter ali um relacionamento novo um produto novo desenvolvido mais alguns minutos pessoal vocês têm mais alguma pergunta eu para esclarecer todas alguma pergunta eu não respondi acontento vou deixar também o no chat o link que para vocês acessarem mais informações sobre a plataforma ideia x é o mesmo link que estava na apresentação no último slide parabéns Benini ótimo saber que temos à disposição uma plataforma colaborativa para incentivar a inovação essa foi a proposta de quando a Dataprev desenvolveu essa plataforma a gente iniciou esse processo de cultura da inovação dentro da casa e viu ali que precisava de uma ferramenta para que a gente pudesse pudesse auxiliar todo nesse processo e realmente a plataforma ajuda bastante o time do laboratório em se organizar em fomentar a cultura da inovação dentro da casa depois da solicitação de utilização da plataforma quanto tempo demora para estar disponível para o órgão Maria José atualmente os os trâmites eles têm sido mais burocráticos do que técnicos tá via de regra ali falando da parte técnica a disponibilização é rápida coisa ali de um mês no máximo agora normalmente tem essa burocracia do acordo de cooperação e aí eu já não eu não sei porque varia varia bastante tem órgãos que são mais rápidos tem órgãos que são mais demorados que dependem de aprovação tal o que ocorre quando a área identifica dentre as sugestões várias com o mesmo objetivo ou voltadas para o mesmo propósito certo a gente tem a funcionalidade de vincular né uma uma de relacionar uma ideia a outra então normalmente a gente faz essa vinculação justamente para que as ideias elas tenham essa esse link e elas possam serem uma proposta de solução única para essas duas ou três ou quatro ideias que são relacionadas então às vezes a gente já teve ideia o caso de ideias semelhantes basicamente iguais né então as duas são muito parecidas e acabaram virando uma proposta de solução a mesma proposta de solução e outra que uma ideia complementa a outra mas que fizeram parte de uma proposta de solução maior né cada uma contribuindo para uma parcela da proposta de solução temos mais três minutos mais alguma pergunta apresentação muito esclarecedora parabéns obrigado Ailton bom faltando um minutinho aí para encerrar nosso tempo gostaria de agradecer tá a participação aí de todos me deixar à disposição para qualquer esclarecimento que vocês tiverem e por acaso quiserem esclarecer depois o departamento de inovação da Dataprev está aberto a conversas ali para a gente estipular o momento de iniciar o processo de inovação em algum órgão alguma entidade e vocês podem contatar nos nossos canais de comunicação que estão no chat podem ficar à vontade tá pessoal a gente está à disposição e é isso o IdeiaX está à disposição do fomento da cultura de inovação aí no serviço público de inovação de inovação